E aí pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo Pessoal, nesse vídeo aqui de hoje eu vou ensinar pra vocês como tá bugando aqui essa promoção aqui do TikTok aqui, beleza, ó Nessa promoção aqui, pessoal, pra gente poder conseguir receber aqui esses 58 reais Vou mostrar pra você aqui agora que passa a passo aqui no vídeo Hoje é quinta, é quinta-feira não, mano, ó Quarta-feira, entendeu? 27 de março Aí, ó, 10h37 da manhã Os dois telefones também, ó, vocês podem ver, pessoal, ó Que tá conectado aqui na mesma rede de internet Demorou, pessoal, outra coisa, mano Já deixa o likezão aí no começo do vídeo, beleza? Pra ajudar aí o canal Se inscreva aqui também se vocês não forem inscritos e ativa o sino também, beleza? Esse telefone aqui, pessoal, que tá com a minha conta principal Eu usei ele pra poder me convidar aqui através desse telefone Aqui nesse telefone aqui, pessoal, Moto E6 Plus Quando vocês formatar o telefone de vocês também Aqui, pessoal, eu até fiz aqui a instalação do TikTok sem link de indicação Pra gente poder conseguir bugar aqui essa nova promoção pagando 58 reais Primeiramente, vamos tá fazendo a criação aqui da conta aqui agora, beleza? São 58 reais que a gente pode tá recebendo Infelizmente, pessoal, naquela promoção de convidar pessoas A gente assistir vídeo durante 10 dias da semana Pra gente poder receber o valor por indicação Naquela promoção, pessoal, o TikTok não tá contando de assistida, entendeu? Então, praticamente, não tá adiantando de nada Primeiramente que agora, vocês podem tá vendo aqui, ó Que eu não vou entrar É como se eu tivesse já feito a criação aqui da conta Eu vou clicar aqui embaixo aqui em criar a conta Vou logar com a conta Google, beleza? Sempre que vocês formatar o telefone de vocês, pessoal Sempre deixo pra poder fazer a instalação do TikTok Eu sempre faço isso Deixar pra poder fazer a instalação somente no dia seguinte, entendeu? Eu formatei aqui esse telefone aqui ontem Ontem à noite, no caso Só fiz a instalação aqui do TikTok aqui hoje, entendeu? Quando a gente vai tentar se convidar Que dá aquele problema Falando algo derrubado Tente novamente mais certo, pessoal Se der aquele problema Eu vou ensinar pra vocês também Como tá conseguindo resolver também, beleza? Vamos falar em criação que dá a conta aqui agora Pessoal, o que eu mais indico pra vocês Aqui no TikTok, pessoal É, mano Dá pra ganhar dinheiro com essa promoçãozinha aqui do TikTok? Só que dá pra ganhar um dinheirinho ou outro, entendeu? Só que O que eu indico pra vocês É mexer com o canal Dark no TikTok, pessoal Igual essa página minha aqui, ó Sem eu precisar gravar vídeo nenhum, pessoal Essa página minha aqui, ó Ela já vai bater quase 100 mil seguidor, entendeu? Só com essa página Eu já cheguei a receber 2.500 reais por mês Com a monetização aqui no TikTok também, entendeu? Sem precisar gravar vídeo Tudo feito, pessoal, ó Com inteligência artificial, ó E o bom, mano Que pega muita visualização Eu tô há um tempo sem postar aqui nessa página Mas já fiz um bom dinheiro nela também, entendeu? Essa página aqui foi Eu criei do zero, entendeu, pessoal? O primeiro vídeo que eu viralizei Que inclusive a história foi criada por mim mesmo Foi eu que inventei a história Foi a história dessa moça aqui, mano Ó Com um, dois, três Com... No primeiro vídeo Eu já tinha conseguido viralizar As primeiras histórias aqui da página, pessoal Foi tudo eu mesmo que inventei, entendeu? Eu não posso abrir nenhum vídeo aqui no YouTube, pessoal Mas, inclusive Eu já trouxe Dois vídeos aqui no canal Enseando pra vocês Como fazer Página de canal Dark no TikTok Usando inteligência artificial, entendeu? Pessoal Tem gente ganhando muito dinheiro mesmo Entendeu, pessoal? Isso aqui é coisa rápida de fazer, entendeu? Não tem o trabalho De convidar pessoas Não tem trabalho de gravar vídeo, entendeu? Só com o telefone de vocês Vocês conseguem fazer também, beleza? Mas, mano O assunto do vídeo aqui de hoje é outro O assunto do vídeo aqui de hoje é sofrência Porque Pra poder conseguir bugar Com essas promoções aqui do TikTok Que fala que paga por indicação É um sacrifício hoje em dia, entendeu? Vamos entrar aqui na tela da promoção Aqui na minha conta principal Esse telefone aqui, pessoal É o Moto E6 Plus Mesmo telefone que eu sempre uso Pra poder bugar aqui junto com vocês Demorou? Como vocês podem estar vendo aqui, pessoal Se a gente clicar aqui e iniciar aqui a promoção Depois não dá pra gente poder Conseguir se convidar Aqui na conta, entendeu? Então não clique no iniciar aqui da promoção Nessa promoção aqui de convidar pessoas Por mais que é uma conta nova Mas vocês podem ver, pessoal Que o TikTok Ele não deixa a gente vincular o código Hoje em dia de jeito nenhum, mano E olha que tá pagando um real, viu? Pra vincular o código, ó Vocês podem ver aqui agora Além de tá difícil, mano Pra poder vincular o código Tá pagando somente um real, mano TikTok, ó Ó, vou tentar aqui junto com vocês, ó J7 66 00 67 551 Vamos tentar primeiro aqui esse código Ah, mano Por isso que eu nem tento mais, véi Participar aqui dessa promoção aqui do TikTok, ó Vou tentar ali o outro código da outra conta também, ó J53 77 16 70 28 Aí, ó Vamos tentar Aí, pessoal Pelo menos Já pediu um telefone Pra poder chegar o código Pra gente poder tentar vincular aqui o código Vamos inserir o nosso número aqui agora Aqui, então E vamos clicar aqui Enviar aqui o código, ó Inclusive o código, mano Vai chegar aqui no telefone Que eu tô gravando, na verdade Entendeu? Fica de olho aqui agora E prontinho, ó 520 439 439, pessoal Aí, ó Aí, pessoal Até vinculou aqui o código, ó Pra quem não tiver conseguindo vincular aqui o código, pessoal Igual eu falei pra vocês no começo do vídeo Eu formatei aqui esse telefone aqui Ontem à noite Eu não fiz a instalação do TikTok na mesma hora Eu formatei o telefone ontem E só fiz a instalação do TikTok somente hoje, entendeu? No dia seguinte, ó Até que assim o código passou também, pessoal Entendeu? Só que quando a gente vincula aqui o código, pessoal Não dá pra gente poder conseguir se convidar aqui nessa promoção aqui, entendeu? Ou a gente se convida nessa promoção Ou na promoção pagando por indicação Entendeu? Que no caso é essa aqui, ó Pagando 58 reais pro cadáver que a gente convida Nessa promoção aqui, ó Pra gente poder conseguir receber aqui esses 58 reais A gente tem que convidar dois novos usuários Completar o check-in nas contas convidadas, entendeu? Pra gente poder no final da promoção Desbloquear aqui a recompensa que não vale aqui de 58 reais Já que nessa alta promoção é diferente Cada pessoa que a gente convida Se a conta estiver contabilizando o dia assistido A gente recebe 58 reais com 1 real do código No terceiro dia de vida assistido mais 2 reais No sexto dia mais 4 reais E no décimo dia, pessoal A gente recebe uma recompensa no valor aqui de 51 reais Que se a gente juntar aqui essa recompensa com o valor do código também Vai dar o valor aqui da recompensa aqui de 58 reais Pra cada amigo que a gente convida, entendeu? Então, pessoal, ó Vocês podem estar vendo aí, entendeu? Conseguimos passar aqui o código de boa, entendeu? Olha, ó Inclusive, acabamos de receber aqui a recompensa aqui agora De 1 real, entendeu? Vou aproveitar, mano Consegui passar aqui o código nessa conta aqui, ó Vou tentar assistir aqui agora Durante mais ou menos aí De 30 a 1 hora Com Wi-Fi Depois vou tentar com o 4G também Pra ver se amanhã no dia seguinte, pessoal A conta destrava pra gente Segundo dia de vida assistido Se o TikTok voltasse a contabilizar o dia, mano Já ia ajudar bastante, entendeu? Vou tentar Se der certo, eu trago em outro vídeo pra vocês também Beleza? Esse aqui foi o videozão aqui de hoje Não esquece de deixar o likezão aqui no vídeo Pra ajudar aí o canal Se inscreva aqui também Se vocês não foram inscritos E ativa o sino também Beleza, galerinha? Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau E ativa o próximo vídeo